mal eu configurei e comecei a utilizar o google nest mini e já me apareceu o primeiro problema a primeira dificuldade e com certeza é uma dificuldade que acontece com todo mundo que adquire produtos de casa inteligente que é levar o dispositivo de uma rede wifi para outra e ontem eu configurei fiz o review aqui no canal vai estar no link vai estar no final desse vídeo pra você poder curtir tá levei aqui do escritório para minha casa no meu quarto eu quis utilizá lo e eu não conseguia fazer a troca da rede wifi através do aplicativo aliás a grande maioria dos produtos de casa inteligente não permite que você troque a rede wifi através do aplicativo você tem que obrigatoriamente recetá lo as configurações de fábrica isso não é um problema tá e aí eu fui recetá lo para as configurações de fábrica ea orientação era que eu tocasse aqui no no topo dele ele tem uma tela sensível ao toque e permanecer se ali com o dedo por uns 5 ou 6 segundos que assistente ia falar comigo ea me dá as orientações de como fazer o reset eu fiquei com o dedo ele mais de um minuto e absolutamente nada aconteceu e aí que eu descobri como é que se faz o reset de fábrica é realmente qual o pulo do gato o pulo do gato como eu disse é você desligar o botão do microfone fisicamente é o que vai acontecer os leds vão ficar laranja e você vai poder fazer o procedimento então é isso que eu vou fazer agora vou fazer tudo com velocidade acelerada quando não tiver o porquê você ficar assistindo ok então desligando fisicamente o botão do microfone o microfone está desativado ok ela me avisa então a hora que eu vou fazer eu vou tocar aqui na tela depois de alguns segundos ela vai me dizer que a partir dali se eu permanecer com o dedo vai iniciar se o processo de recente de fábrica e assim que houve um sinal eu posso tirar o dedo e aguardar que ela vai inicializar o recente ok bora lá se você está prestes a redefinir o dispositivo completamente solte para cancelar pronto a partir de agora é só aguardar que vai fazer todo o processo e me orientar o aplicativo google home está aqui instalado então vamos acelerar a imagem esperar que ele conclua esse reset de fábrica pra gente poder configurá lo novamente olá para começar faça o download do app google home em um smartphone ou tablet o microfone está desativado ok então agora eu tenho que ativar novamente o microfone fisicamente ok o microfone está ligado novamente pronto agora a configuração aquela base que eu toco aqui no aplicativo no canto superior esquerdo no maizinho é configurar dispositivo configurar novos dispositivos a próxima o ok neste mini encontrado eu digo que quero configurar agora eu ouvi o som eu digo que sim não obrigado nesse momento ele está no escritório eu vou escolher outra rede wi-fi que não aparece aqui maravilha então agora aqui é só a gente configurando de qualquer jeito aqui eu não quero configurar minha voz agora é eu não quero passar os meus dados pessoais para ninguém escolher o serviço padrão de música agora não quero se vincular serviços de vídeo é não continuar e agora não pronto olá me identifico como google assistente estou aqui para ajudar se quiser saber o que você pode fazer continue no app google home horas são 12 horas e 36 minutos maravilha funcionando então estou deixando você aqui do lado com dois vídeos muito bacana se você gosta do assunto de casa inteligente aqui em cima você vai ver a nossa playlist com tudo o que eu falei já a respeito e aqui embaixo o vídeo com o unboxing review desse produto valeu obrigado por ficar comigo até agora se você gostou de você gostou de mim gostou do conteúdo do canal inscreva-se abraço até a próxima